E aí, gente, como que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra comentar o quê? A Dizzy do Querem, a querida, a aclamada Dizzy do Querem. Eu acho muito interessante que o nome dessa série é Yachoxa Versen, mas a gente chama ela de quê? De Dizzy do Querem, né? E tá tudo bem também. Vou comentar essa série com vocês e pra galera que não tá acompanhando muito aqui os vídeos do canal, porque faz tempo que eu não posto nada, esse é o novo formato de vídeo, tá? Onde vocês verão a cena que eu estou comentando aqui atrás e o meu rosto aqui embaixo no canto, tá bom? Esse é o novo formato, espero que vocês gostem, me deem aí os feedbacks de vocês nos comentários, se vocês curtem vídeos assim ou não, né, com a imagem aqui atrás. E vamos começar, né? Não vamos ficar enrolando muito não, porque a gente tem duas horas de episódio pra assistir. Eu já assisti esse episódio, tá? Mas eu quero comentar ele com vocês, então assisto de novo tranquilamente, porque eu acho esse primeiro episódio muito bom. Então tudo bem também, vamos assistir de novo, vamos comentar aí algumas cenas, alguns acontecimentos, porque esse primeiro episódio tem muita coisa boa acontecendo nele, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Então vamos lá. Eles não têm abertura, eles não têm audiência, mas eles têm o quê? Querem, Bursim, Rafsanur no elenco e eles têm o povo. E isso que importa. Gente, eu acho perfeito esse conceito da série ter sido gravada na Espanha no início. Chiquérrimo. A cara do Querenço aqui. Eu tenho certeza que tem dedo do Querenço aqui. Isso é coisa dele, tá? A série começar na Espanha. Gente, eu acho interessantíssimo a reação da mulher quando ela chega e vê a casa, assim, destruída. Porque ela simplesmente chega e fala assim, Deus meu, o que passa aqui? Gente, a tranquilidade, né, a calma dessa mulher quando ela vê essa casa virada de pernas pro ar. Eu, sinceramente, assim, no lugar dela, eu já ia chegar metendo um puta que pariu, hein, Queren Bem? Que bagunça do inferno que você fez aqui, hein, filho da mãe? Ela é calmíssima com a mãozinha. Deus meu. E quem é essa atriz, gente? Porque eu já vi essa mulher em alguma série. Ela é da Espanha, né? Ela é da Espanha, não é? Porque eu já vi ela. Eu acho que eu vi ela numa série do SBT ainda. Se eu não estiver doida. O que você tá fazendo esse ombro? Tá fazendo bagunça pros outros arrumarem. Olha aí que bagunça. Gente, eu me nego, me nego a acreditar que um ser humano faça uma festa na casa, tipo, uma pessoa rica, e causa esse estrago aqui, entendeu? Quebra vaso. Qual que é o sentido? Você faz uma festa e fala pras pessoas, ó, vamos lá na minha casa. Tô fazendo uma festa, vamos quebrar tudo. Não faz sentido, né? Enfim. E ela na maior paz, catando os caquinhos do chão. Tranquilíssima. Ah, e vou falar pra vocês. Eu fiquei levemente decepcionada com essa cena. Que cama feia. Agora que eu vi. Nossa, que cama feia. Fiquei levemente decepcionada com essa cena. Porque pra mim, assim, o personagem do Queren é um cara puro, sabe? Um cara casto. Não quero ver ele passando rodo em geral na série. Gente, eu acho esse senhorzinho que interpreta o Mordomo um querido, ele tem muita cara de senhorzinho querido. Tipo assim, fofo. Gosto. Não, a querida ameaçando de demitir o Iuter se ele não levar o Ateche lá, né? Pra ler o testamento. Que culpa tem o Iuter se a Ateche não quer ir, né? Fica aí o questionamento. Pobre do Iuter. Isso aqui é insalubridade de trabalho, tá? Porque ele não tem... A obrigação dele que era ir até lá e passar a informação, ele fez. Agora, se o outro não tá disposto a ir, é o coitado aqui que vai ser demitido? Ah, gatinho, gatinho. Adoro ver um gatinho nas Disney. Amo quando aparece um gatinho. Esse aqui, ó, super simpático, se esfregando em tudo. Ah, essa coisa de ver o Querenha em aeroporto me dá um gatilho. Entendedores entenderão. Gente... Gente, esse trono... Sei lá eu conquistando isso aqui. Não pode rir, mas... Chiquérrimo. Ah, gente, vamos ser sinceros. Se eles tivessem botado ela pra entrar no trono, teria sido muito legal, né? Mas ela não quis, infelizmente. Mas teria sido legal, teria sido engraçado. Não, gente, é essa meia preta do noivo. Sem comentários. A pose dele, mano, ele colocando o pezinho na perna. Ah, não aguento. Gente, o conceito era embebedar o cara pra ele dormir, né? Pelo que eu entendi. Só que assim, ele bebeu, sei lá, uns 10 litros de bebida e ele ainda tá em pé. Isso é um feito e tanto, né? Vamos acessar aqui. Gente, essa cena do elevador... Tudo para mim. Tudo para mim. Eu já assisti essa cena muitas vezes, porque ela é muito boa. E eu vivo assistindo edits dela no Teco Teco. Porque essa cena é icônica. E é muito clichê, né? Essa coisa dela ter ficado presa pra fora do quarto, de camisola. E aí ela foi pegar o elevador, encontrou o cara lá dentro. E só melhora, né? Só melhora. Mas vamos ser sinceros também? Essa camisola dela é feia, hein? Puta que pariu. Camisola feia. Gente, ele encarando ela na cara dura. Não tem um pingo de vergonha na cara, né? A Teste Bey. Ai, ai, ai. Gente, a cara da mulher. Maravilhoso. A cara dele também. Muito boa. E o interessante é que, assim, ela tava brigando com a Teste porque ele tava encarando ela. E aí, no outro minuto, ela já tava o quê? Pulando no Teste. E o Teste que lute pra entender o que tava acontecendo, né? E aí ele entra na brincadeira e ele ainda me mete um. Às vezes ela gosta de estar em lugares diferentes. A Teste Bey é grandão sem medo, né? Gente, vamos ser sinceros. A Teste é muito cara de pau, né? Porque, tipo assim, ela pergunta pra eles. Eles já foram? E ele fala, não, não, abrace. Pra ela continuar abraçando ele. Meu Deus do céu, muito foda. Sério, essa cena do elevador é icônica. Eu sei que eu já falei isso, mas eu tenho que falar de novo. Essa cena é icônica. E olha a cara do meliante. Olha a cara que ele tá fazendo. Tipo, ele é muito bom. Ele é muito bom. Interessante é que, assim, eu tenho muito ranço de protagonistas de séries que são, tipo, galinhas, né? E o Ateche, ele visivelmente é um safado. E eu não curto muito esse tipo de personagem nas séries turcas. Mas, eu não sei, mas com o Ateche parece que funcionou, né? Ele é um safado, mas ele é um safado legal. Comentei isso lá no Teco Teco e acho importante comentar aqui também. Gosto, não, normalmente eu não gosto de personagens safados na série, mas esse aqui, a cara dele, gente. É impossível não gostar dele. E ela ainda tem a cara de pau de falar que não pulou no braço dele. Gente, ela literalmente pulou no braço dele, assim. E ela tá falando que não pulou. Não implorei. Implorou sim, querida. E eu amo que antes dele sair, né? Antes dele sair, ele simplesmente olha pra ela e fala meus braços e eu sempre estaremos aqui para você. Essa coisa dele falar pro cara não entregar o cartão pra ela, assim. Eu acho que ele foi um grande cachorro aqui, né, gente? Porque, assim... Precisava? Não precisava. Porém, né? Entregaram o quê? Entretenimento aqui pra gente. Mas ele foi muito cruel, né? Tadinha. Ela ficou pra fora do quarto de camisola. Deu pena. Ah, eu tenho muito ranço dessa coisa do irmão sonso. E a gente tem esse aqui. Isso aqui, né? Se o Muth, ele é muito sonso, um grande interesseiro. Não disfarça que é um grande interesseiro, assim. O ranço já é instaurado, né? Pelo querido. Desquerido, no caso. Insuportável. E a tia farinha do mesmo saco. A pobre das crianças. Criada por... Né? Por um ser. Desprezível desse. Eu amo o conceito da piscina. Dele pulando atrás dela na piscina. Eu me lembrei de Sintiocapimê. Eu odeio comparar uma série com a outra. Porque eu acho essa coisa de ficar comparando muito chata, assim. Mas foi impossível ver essa cena aqui e não lembrar de Sintiocapimê. Afinal de contas, é ele pulando numa piscina, né? Atrás da mocinha. Vocês não lembraram, gente? Sejam sinceros comigo. Vocês não lembraram de Sintiocapimê aqui também? Eu lembrei muito daquela cena que ela ia dar pulo na piscina e o Sarkand pula atrás dela pra salvar ela. Olha como o Kekê é nada bonito. Ele nada bonito, né, gente? O que o senhor não faz com nada bonito? Ela perguntando pra ele. Você tá me seguindo? Sim, querida. Ele te seguiu até dentro da piscina. Olha pra você ver. A série Altaman foi gravada nesse quarto aqui. Vocês viram? Vocês lembram? Não foi? Ou eu tô doida? Mas é tão parecido. Inclusive, até hoje, eu não sei se Altaman foi gravada na Turquia ou se não foi gravada na Turquia. Mas pra mim, assim, o quarto é idêntico. Não, gente. Ela foi muito ingênua aqui. Porque, assim, ele fala pra ela que o hotel é dele e ela dá risada e ela não acredita que o hotel é dele. Só que, assim, é só olhar ao redor. O cara, ele tem uma suíche do tamanho de uma casa, de dois andares, assim. Ele é importante pra estar ali. Então, tá meio óbvio que ele é dono do hotel. E ela, tipo... E debocha dele. Ô, minha filha. Tem acesso. Olha o tamanho do negócio. Gente, não é possível que ela não tá, tipo... Sabe? É meio óbvio. E a cara dele, tipo... Nossa, o constrangimento, né? Meu Deus. É óbvio que ele tá falando sério, minha filha. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Presta atenção no lugar que você tá, mulher. Ai, gente. Eu tenho uma raiva dessas personagens de série que você vê que a bicha tá faminta. Ela tá faminta. E ela fica... Aí o cara oferece a comida pra ela e ela fala... Ai, quero. Fico fazendo luxo. Ó, minha filha. Come lá de uma vez. Todo mundo sabe que você tá com fome. Tá óbvio. Rolinho primavera. Nunca comi, mas belo rolinho primavera, né? Fiquei com vontade. Gente, o nível de riqueza. O nível de riqueza. Ele comprou o hotel pra ficar porque ele visita a Turquia de vez em quando. Então, assim... Ah, alugar um quarto? Não quero. Vou ir comprar um hotel, né? Ah, eu adoro essa cena porque, assim, ele fala que ele nunca quer ficar em um lugar, né? Tipo, ele vive em vários lugares. E aí ela pergunta pra ele Ah, mas é se você amar muito alguém de um lugar? E mesmo assim ele fala que não vai ficar. Aí a gente corta pra quê? Eu tenho certeza que ele vai amar muito ela em algum momento e vai ficar, né? Aqui por ela. Gente, a Karin... Ah, eu adoro essa pose que ele faz e coloca o beijinho assim. Enfim. Ai, que perfeição. Enfim. Ele falando pra ela ficar com a camisa pra lembrar dele. Falando e olhando pra ela com essa cara. Tem que ter força nessa hora, gente. Tem que ter força. Força. E ela teve, ó. Virou as costas e foi embora. Eu não iria. Ai, esse cara é muito golpista, né, gente? Nossa, ele embolsou, tipo, mais da metade do dinheiro pra ele e deu, tipo, miséria pros outros. A Leila foi o que fez... A Leila foi quem fez o trabalho mais pesado. Nossa, nossa... Ai... Esse Onur, visivelmente, tem os quatro pneus e mais um step arreado pela Leila e ela não faz nem ideia disso, né? Tenso. Desde que eu assisti, eu fiquei sem entender o porquê dela pagar despesas de um cara que ela não conhece, assim. Estranho, né? Inclusive, pelo que eu vejo do pessoal comentando nas redes sociais, a Leila, ela é uma personagem que tem muitos mistérios, né? Veremos o que vai sair disso aí. Espero que seja um plot muito bom. E por que eu tenho a sensação de que a vida da Leila vai estar ligada à vida do Ateste de alguma forma, além do fato de que os dois vão se apaixonar? Não, a disposição do cara do hotel para ajudar ela que eu tinha perdido o colar, né? É, assim, uma coisa de louco, né? O cara super prestativo, querendo realmente ajudar. Meu Deus! Ai, gente, só quem já pegou um tipo de atendimento desse aqui sabe o roiva que é. Gente, esse carro do Ateste, belíssimo, né? Mas essas portas que abrem para cima, na minha humilde opinião, são a coisa mais cafona que existe na face da Terra. Sério, é muito feio o carro que abre a porta para arriba. Sério, isso é muito cafona, muito brega. Ah, mas é um carro caro, foda-se, é brega do mesmo jeito. Inclusive, esse carro aqui, se eu não me engano, já foi... Ele saiu de linha, né? Ele não é mais produzido hoje em dia. Ele é de 2018. Ó, sou informado. Enfim, caríssimo o carro, mas essa porta é de fuder. Sério, gente, o negócio abre para cima. Parece um foguete, uma nave espacial, sei lá. E essa empresa, né? Esse prédio aqui, eu vou falar para vocês. Eu acho que eu já assisti no mínimo umas 4 ou 5 séries que se passam nesse prédio aqui. Perdeira Berit. Cadê a Berit? A Berit está bela, tomando seu sorvete de chocolate. Quem deu esse sorvete para essa criança? Fica o questionamento também, né? Mas, gente, olha que fofura. Entendeu? Gente, a criança é fofa. Eu amo séries que tem criança fofa. E a Berit é uma querida. Olha só. Ai, vontade de apertar. É muito fofa. E a cara dele olhando para ela, tipo... Nossa, gente, eu daria tudo por um sorvete de chocolate nesse momento. De casquinha. Gente, eu acho que o Kerem, ele deve se divertir horrores com essa criança nos bastidores. Eu sinto que ele tem muito uma vibe de pessoa que gosta de criança e que brinca com as crianças tudo, sabe? Sei lá. Então, acho que essa menina se diverte horrores com ele nos bastidores. Tenho certeza. A cara de nojo dele, gente. É só um sorvete. Que saco. Para de ser fresco, homem. E a outra também chamando a criança como se tivesse um cachorro. Cachorro, cachorro, cachorro. Berit. Oh, minha senhora. Gente, essa cena dele chegando com a criança pendurada. Essa cena, para mim, é uma das melhores cenas que eu já vi numa série. Sabe? Porque isso aqui é um negócio muito, muito sem noção. porque assim, você acha uma criança perdida, né? Aí você fala para a criança assim, vou levar você para os seus pais. Aí você fala, dá a mão aqui e leva a criança. Agora, o ateste não. Ele tem todo um conceito de usar a criança pela alça, né? A criança já vem com uma alça. Você carrega. Aí eu pergunto para vocês, gente, se esse negócio da roupinha dela escapa, a menina ia cair com a cara no chão assim e ia quebrar no mínimo todos os dentes da boquinha dela. Aí quem teve a ideia de gravar uma coisa dessa? Eu não sei, eu senti que é uma coisa meio perigosa para gravar. A não ser que eles tenham colocado um reforço na roupinha dela, mas eu fiquei... Ao mesmo tempo que eu achei uma cena muito boa e muito engraçada, eu achei perigosíssimo isso aqui. Olha lá, gente, a criança pendurada. Mas eu acho que ele pega ela por ali porque ele não quer dar a mão para ela porque a mão dela está suja de sorvete, né? Acho que é isso que eu entendi. Ele estava com nojo. Mas pegar a criança pela alça, gente... Ele poderia simplesmente falar para ela, me acompanha, ela já estava seguindo ele mesmo, né? Era só ele falar, vamos comer que eu acho teus pais. Mas não, vamos pegar a criança pela alça, né? Carregar a criança como se fosse uma mala. Gente, essa moça me lembra muito a Sandy. Eu não sei por quê, porque não parece. mas ela me lembra muito a Sandy. Vocês não acham que ela tem um jeitinho da Sandy? Quando a Sandy gravava aquela série da Sandy Júnior? Se você tem aí os seus 30, né? Ou quase 30, você vai se lembrar do que eu estou falando. A Sandy, na época de Sandy Júnior, da série. Me lembra muito. Acho que é a roupa, o colarzinho, sei lá. A tia interesseira ficou sem nada no testamento. Achei foi pouco. Velha escrota. Gente, ele é tão frio com os irmãos, né? Isso eu não curti muito, não. Ele herdou a guarda dos irmãos e ele descobriu que tem irmãos e só saiu assim e foi embora. Eu acho que ele foi muito frio com os irmãos. E ficou claro que aí o Gás, ela realmente não foi com a cara dele, né? Aí doze, Berit, até que curtiram. O E-doze principalmente, assim, deu pra ver que ele gostou muito do Ateche, mas aí o Gás, acho que ela vai dar trabalho aí no futuro, porque ela não foi muito com o jeito dele, não, né? E tipo, ele vira as costas pros irmãos numa frieza, a Berit, gente. Quem que vira as costas pra uma fofura dessa? Né? Gente, essa casa da família do Ateche, belíssima, né? Nunca vi essa casa numa série, vocês já viram? É a primeira vez que eu vejo, gostei bastante. Eu realmente fico muito chocada pela forma como ela consegue tuxar tanta coisa dentro daquela bolsinha dela, gente, um chapéu, um óculos de sol, a bolsinha desse tamanho, eu queria ter esse dom, sabe, de conseguir tuxar tudo dentro da bolsa pequena, porque eu, quando eu saio de casa, eu tenho que carregar uma bolsa desse tamanho pra caber tudo. E ela, tipo, a bolsinha desse tamanho, prática, né? Então, sentindo o cheirinho, ela pegando na mão dele, gente, porque ela ficou com medo não sei do que, do fogo na cozinha, talvez? Ai, meu Deus. Incrível como o querido não perde a oportunidade de fazer uma piadinha de duplo sentido com ela, tipo, ai, nós não usamos a cama ontem à noite. Eu já falei que ele é um safado? Ele é um grande safado. E, gente, sejamos sinceros, esse papel do personagem safado combina muito com o Kerem, né? Acho que combina muito. Não, e essa cena é muito foda. Por quê? Tipo assim, ele foi ajudar ela a procurar o colar. O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter se agachado do lado oposto a ela, tipo, do outro lado. Tipo, ai eles iam ficar um de frente pro outro. Mas não, né? Vamos agachar pertinho. Não que eu esteja reclamando, porque isso aqui, olha isso aqui, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é arte, né? Isso aqui é o clichê na sua forma mais perfeita e maravilhosa que existe. Mas ele poderia estar deitado um pouquinho mais longe, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Ele poderia ter, né, pulado de cá, pra cá, mas também não tô reclamando, pois amei. Olha, a química, a química de milhões. Pá! E foi nesse momento que a casa caiu para a Tash Bay. Amei. Muito. Ai, levou uma lapada. Ai, gente, ele pediu. Eu achei tão desnecessária essa coisa dele ter feito ela ficar presa pra fora do quarto. Tipo assim, é óbvio que depois disso tivemos ótimos acontecimentos. Como ela indo parar lá no quarto dele. Foi maravilhoso, mas ele foi muito escroto com ela. Vamos ser sinceros. Deixar ela presa pra fora do quarto de camisola, gente. Qual a necessidade, sabe? Então, assim, mereceu o tapa, né? Sejamos sinceros. E sabe o que é foda nessa cena aqui? Ela fala pra ele não se atreva a aparecer na minha frente, né? E vai embora puta, revoltada. Com razão. E aí, no caso, ela, além de aparecer na frente dele, ela aparecer, ela tá na casa dele no final. Maravilhoso. Eu juro pra vocês que quando o Euter mencionou a carta no início do episódio, eu achei que era mentira que não tinha carta coisa nenhuma. Mas tem, né, gente? Tem carta. É uma carta bem tença, inclusive. Gente, a Sayugase é muito chatinha. Muito chatinha. Muito. E mal educada. Eu achei muito legal o fato da Leila ser uma querida com as crianças, principalmente com a Berit, assim. Ela tem todo um cuidado, né, pra conversar com a Berit. Enfim, eu achei fofo. E a Berit vai conversar com ela, né? Porque eles falaram que a Berit falaram que a Berit não fala. Eu acho que com a Leila a Berit vai falar em algum momento. Eu achei muito fofa a forma como a Leila lidou com ela. Gente, olha que criança, uma fofa. Meu Deus. Bom, gente, assim, vamos conversar aqui. Ela entrou na van de estranhos, ela foi parar na casa de estranhos, ela vai se passar pro babá dos filhos dos estranhos, que são crianças estranhas, e aí ela entrou no quarto, assim, ao invés de procurar uma janela pra tentar fugir, o que que ela fez? Ela entrou na banheira, ela tomou banho de banheira e ela vai dormir. Mó paz, né? A forma como ela lida com toda a situação com uma tranquilidade, assim, que... Meu anjo! Gatinho! Sério, eu espero muito que ele devolva esse colar pra ela, porque se ele não devolver esse colar pra ela e guardar como souvenir, né, porque em série turca os machos têm disso, né, de querem guardar o colar como souvenir. Eu vou ficar puta, porque, né, ela gosta muito do colarzinho dela, gente, então devolve o colar até o Chubay, pelo amor de Deus. Gente, eu sou apaixonada pelos lookinhos da Leila nessa série, essa coisa de usar botinha com camisa, sabe, short, saia e arregatinha, o cintinho, nossa, os lookinhos dela são perfeitos, eu queria copiar todos. São looks que eu usaria muito, assim, porque tem os looks de série turca que são belos, belíssimos, mas eu sinto que eu não conseguiria usar, porque são looks meio curtos, né, uns negócios meio assim, se você tem uma bunda meio avantajada, se você bota um vestidinho, aqueles vestidinhos, né, que elas têm maneiras de usar, não fica legal. Já os lookinhos da Leila é uma coisa mais jeans, né, tipo saia, short, a camisa, a botinha, gente, eu acho perfeitos os looks dela, perfeitos. E a palheta de cores também, né, essa coisa do bege, gosto, amo bege. Não, e eu tô muito curiosa pra saber como que ela vai se virar pra cuidar dessas crianças, porque, tipo assim, é aula de piano, que provavelmente ela não sabe tocar, né, e aí vem a aula particular, inglês e francês. Como que ela vai se virar dando esse tipo de aula pra essas crianças? Não sei, mas eu tô bem curiosa pra descobrir. Gente, a casa belíssima. Gente, que ranço que eu tô dessa mulher. Nossa! Nossa, gente, o pai dele foi escroto em falsificar a assinatura da mulher e falar que ela não tava mentalmente bem e esse filho da mãe desse Umutia que apoiou essa decisão. Nossa! Nossa, mas o tombo dos dois desqueridos vai ser grande, né? Coisa boa. Olha ela, olha a soberba. A soberba dela, a Xandai. Meu sobrinho. Ela não tem nada ali, né? Ela quer se escorar no sobrinho. Já começa daí. Ó, chegou, chegou. Aí a pergunta que fica, onde esse homem arrumou essa moto? Né? Onde? Não sei de onde ele tirou a moto, mas olha, tá de parabéns o que ele ia na moto, né, gente? Olha, belo. Gente, esse homem é muito lindo. Meu Deus, e ele fica, ele fica lindo com roupa de couro, né? O negócio que... Ai, pega aqui, ó, sabe? Por que eu tenho a sensação de que vão começar a sabotar ele no conselho pra ele não dar conta e perder, né, os direitos ali e a guarda das crianças? Ai, o irmão dele, quem é você para assumir a empresa? Eu sou o dono da empresa, querido. Tá vendo? Nossa, vai, a teste mete o murrão na cara dele. Nossa, gente, o a teste precisa meter o murrão na cara dele. Nossa, ele não mete o murrão na cara dele, gente, o a teste tinha que ter metido o murrão na cara dele. Ai, que ódio. Ai, eu já prevejo que ele não vai dar conta de ter a guarda das crianças em algum momento, ele vai começar a fazer merda, ele vai ter que se casar com alguém e a escolhida pra ele casar vai ser a Leila, né? Ele vai ter que ter uma esposa pra cuidar dos irmãos, não sei, sinto que isso pode acontecer em algum momento. Ai, gente, ele tem traumas, né? Pelo que eu entendi, assim, a casa traz lembranças pra ele, né? Que ele não sabe lidar e tudo. E eu já prevejo que Leila vai ajudar ele a lidar com esses traumas, né? Ai, vai ser tão fofo. Eu tô pronta, eu tô pronta pra ver esse casal. Ó, agora a questão que fica, a mãe dele morreu por conta de um acidente ou não foi acidente? Isso já foi revelado pra vocês que já assistiram a série até o episódio 7? Porque, assim, eu acho que não foi acidente, né? Acho que tá bem óbvio que não foi acidente. Aí eu pergunto, existe alguma chance desse acidente que a mãe dele sofreu? Tem alguma coisa a ver com aquele senhorzinho que tá internado lá no hospital? Tipo, será que pode ter uma ligação? Ou não? Será que eu tô boiando? É questão. E veio aí, né, minha gente? Veio aí. Ela falando pra ele, nunca mais apareça na minha frente, do nada ela brotou lá na casa dele. Ai, que maravilha. Ai, gente, a Rafa é uma herbelíssima, né? Nossa, ela é muito bonita. E acabou. final do primeiro episódio. Final do primeiro episódio. Amei fazer os comentários com vocês aqui. Eu acho que o vídeo ficou meio xoxo, meio capenga e meio anêmico porque eu já tinha assistido esse episódio, né? Aí, tipo, não deu pra comentar muito porque eu já tinha assistido. Então, assim, as cenas que causam surpresa, né? E tudo, não senti. Porém, nos próximos vídeos eu acho que a situação melhora. E, assim, perfeição, né, gente? Gostei muito desse primeiro episódio. Eu acho que esse plot dele ter a guarda dos irmãos é muito legal. Eu acho que isso pode render muito. Eu não curti muito, vou ser bem sincera. Eu não curti muito o fato dela ser uma golpista, né? Essa coisa dela ser a golpista que casa e rouba as pessoas. Isso eu não achei muito legal. Eu chutei a câmera, desculpa. Porém, eu acho que ela tem os motivos dela, né? Então, tá tudo bem também. Só que eu não curti muito. Eu amei essa coisa dela se tornar a babá das crianças. Achei incrível. Eu acho que essa parte tá indo por um caminho certo. Ele herdar a guarda, sabe? Tudo. Só a parte dela ficar se casando com as pessoas pra dar golpe que eu não curti muito. Todo aquele povo lá que fica junto com ela, aquele cara que ajuda ela com os golpes. O Nur, né? Que visivelmente tem interesse amoroso nela. Tudo isso eu não curti muito. Mas eu amei isso aqui. Eu amei o fato dela se tornar babá dos irmãos dele. Amei que ele vai cuidar dos irmãos. Enfim, eu acho que a gente vai ter aqui, ó, muita coisa boa vindo aí, tá? E por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. A partir de agora os vídeos aqui do canal vão ser nesse estilo. Eu acho que fica mais dinâmico, fica melhor pra assistir. Espero que vocês curtam. Me deixem saber aqui nos comentários, tá? Se vocês gostaram desse formato. E por enquanto é isso. Eu volto o mais rápido possível pra comentar os próximos episódios porque estou muito atrasada, né? A série já tá indo pro episódio 7. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais, principalmente lá no TikTok porque eu tô liberando muito vídeo por lá, tá? E é isso. Um big beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!